E aí, pessoal! Hoje temos uma revelação bombástica que está causando o maior alvoroço na internet. Carlinhos Maia, um dos influenciadores mais conhecidos do Brasil, fez uma confissão chocante sobre sua vida íntima durante uma participação no talk show Suruba 1, apresentado por Bruno Galhaço e Giovanna Eubank. No programa, que foi postado no YouTube nesta terça-feira 21, Carlinhos falou sobre um dos lugares mais inusitados onde já teve relações sexuais, o banheiro de uma rádio evangélica em Alagoas com seu marido Lucas Guimarães. Ficou curioso? Quer saber mais? Então já se inscreve no canal e não perca nenhum conteúdo dos famosos que você ama se inscreva. Durante o bate-papo, Carlinhos explicou que ele e Lucas tinham um programa de rádio no interior, onde a maior parte da programação era evangélica. Eu e o Lucas tínhamos um programa no interior e a maior parte da grade da rádio era evangélica. A gente estava começando a se relacionar, com os nervos à flor da pele, e acabamos indo para o banheiro da rádio, revelou Carlinhos no programa. Além dessa revelação, Carlinhos também mencionou seu desejo de participar de uma suruba, mas destacou que seu marido é conservador nesse aspecto. Mesmo com essa vontade, ele deixou claro que não é adepto de relacionamentos abertos. Casado com Lucas desde 2019, Carlinhos contou que os dois demoraram quase cinco anos para ter a primeira relação sexual, devido a questões religiosas que ambos enfrentavam na época. Essas confissões de Carlinhos maias certamente dão o que falar e mostram um lado bem diferente do influenciador que estamos acostumados a ver. Fica a reflexão sobre como a intimidade e as escolhas pessoais podem ser influenciadas por diversos fatores, inclusive prensas religiosas. E vocês, o que acham dessas revelações? Até a próxima pessoal!